Fala galera Rock'n'Roll do Brasil! Hoje dissecando a música Master of Puppets, Metallica. Master of Puppets, ou Matthew das Marionetes, é uma música da banda norte-americana Metallica, do álbum Master of Puppets, do ano de 1986, composição de Cliff Burton, James Hetfield, Kirk Helmet e Lars Uriti. Um dos maiores clássicos do metal, um relato bastante realista dos efeitos negativos das drogas e o álcool, diferente de outras bandas que tratavam apenas do que havia de positivo em estar chapada. É bem interessante, né gente? É isso aí, vamos lá! Minha opinião sobre a letra da música Bom, na minha opinião eu vejo um relato da destruição que as drogas e o álcool pode causar em uma pessoa, a dependência real que elas causam, né? Deixando as pessoas vulneráveis e fora de si, um assunto muito sério e delicado até eu diria. Que só quem passou, conviveu com pessoas que passaram sabe o quão destrutivo pode ser, não é mesmo? Mas e vocês? O que acham da letra dessa música? Deixa aqui nos comentários, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais vídeos como esse. É isso aí, gente! Ok, roll! Tchau! 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 Tchau!